Obrigada. 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 E a partir da força dele dentro do laboratório, através da metodologia investigativa, ele passa aquele desenvolvimento intelectual muito superior àquele que nós não tínhamos quando trabalhávamos, porque não era meio que tradicional. Então, eu diria que foi, de fato, uma revolução dentro dos anos 500. Acho que esse projeto foi muito além até do que pensava inicialmente, do que ele seria na prática, na materialização. Então, ele foi muito além e nós, professores, que estávamos aqui, na linha de frente, como alunos, realizando essas atividades, percebemos claramente os benefícios, os retornos que essa metodologia e o projeto Monamaça trazem para o aluno. O desenvolvimento cognitivo é, de fato, muito mais significativo, inclusive também, eu diria, em relação a todo o processo mesmo, né, porque a gente inicialmente tem um aluno realizando uma tarefa individualmente, porque é um professor, porque através da resposta individual, ele fica conhecendo o nível do desenvolvimento cognitivo do aluno, ele depois tem um momento onde, no grupo, ele vai aprender a debater, né, e tanto a expressar as suas ideias, as suas concepções, quanto a ouvir as suas palavras. Então, eu acho que isso traz de volta a questão da socialização dentro da escola, né, com todo esse lado também social, que o projeto consenso, por meio dessas atividades em grupo, Então, eu acho que eu espero, que eu parei um momento de ouvir, aprender a respeitar o que não sou do colega, né, a chegar um bom tempo, muitas letras abrem mão do seu pensamento, que são do pensamento de colega que possa ter uma visão mais completa, além de da explicação de habilidade da semana. Então, eu vejo também a riqueza, tanto a nível cognitivo quanto a nível social, e muito importante também é essa resposta em grupo. Aí, eu trago aqui um dos meus referenciais que eu adoro, que é o Giotto, que fala muito sobre, portanto, desse trabalho em grupo, no qual aquele aluno que está no nível intelectual, superior, ele é capaz de promover o relacionado daquele que está no nível inferior. Porque no convívio, aquele aluno que está no nível de conhecimento, no nível intelectual, no interior, ele consegue aprender com que não é um aluno que está no nível superior. O direito favorece, o processo favorece a atuação do professor, a atuação da zona de desenvolvimento, que ele pode se chamar de zona de desenvolvimento natural. É o processo criado para ele. A gente fica conhecendo o que faz, o desenvolvimento do aluno, como ele entra na escola e acompanha através dessas etapas, a gente consegue acompanhá-lo com o desenvolvimento do aluno e reconhecer. A gente começa a atuar, porque a gente começa a atuar, não em cima do que o aluno já sabe, mas a gente começa a atuar em cima do que o aluno não sabe, mas que pode aprender, de forma assistida, com o companheiro mais competente, ou com o professor. A gente começa a atuar em cima do aluno. de sala de aula, né, porque eu fiz uma série de preparos, né, fora mesmo do ambiente do laboratório e também dentro do laboratório, que tem professor que está em sala de aula. Muitas regiões estão ali dentro, então eu defendo também a questão da presença do professor Guilherme e mostraria no futuro que os projetos dominando assim, visão do ambiente, né, condicionando os seus clientes, não só em ideóis, no estado do Rio de Janeiro, no Brasil, então acho que a gente está no caminho, a família, na minha opinião está no caminho, daqui a questão não vai, né, através da implementação, a questão desse projeto, mas vou dizer que os projetores que acompanham o Pati, que desde 2010, quando a gente estava no sétimo ano, e ele foi sempre introspectivo, quando a gente estava assistindo a fala, e aqui nos damos para cá, a gente fez a cirurgia da língua, a gente fez a cirurgia da língua, a gente tem que ser muito interessado, só que isso, porque ele se contasse mais ao sistema dele, a flor ou é relacionamento com os colegas, que ele acabou trabalhando na turma, por conta do interesse que ele sempre teve, da responsabilidade que ele teve, ele decidiu participar mais, que era uma coisa que não fazia muito e agora a gente trabalha no resultado disso, ao resultado A questão de desenvolvimento, não só por isso que eles desenvolvem, mas a questão emocional, psicológica, a interação da escola com eles, com os colegas, que são pensados. Temos conhecimentos. Temos conhecimentos. Temos conhecimentos. Temos conhecimentos. Eu tenho que fazer um monte de treze anos para me fazer a solidariedade. É isso que sim, é uma mágica, trabalha a questão do domínio sim. Depois, com a situação, cada um fica certo, porque eles estão lá, e eles estão lá, e eles estão lá, e eles estão lá, e eles estão lá. Depois de ter que ter, eu fico muito tempo, eu fico com algo, né? E eu fico com a ajuda, a pensar como se pode em salvar. Mas a certa técnica, eu fico com a ajuda, a ajuda, a gente está lá. O que é o que é o que é? Obrigada. 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 A gente tem alguns, né? Mas esse é um dos mais adiantados. A notícia é essa. Primeira acerola no Brasil. A gente vai fazer uma entrevista com a gente e geralmente você pode ter uma participação. A gente tem um pouco, não acho que vai demorar não. Então, senta aí o que a gente vai gravar para a televisão anual. Então, eu só queria comentar, que eu queria começar agora com uma questão de conversar um pouco com você. Então, sobre o trabalho educacional aqui na João Brasil, né? Então, eu queria saber se você considera João Brasil uma boa escola? Não sei se seria uma boa escola, mas vamos lá. Eu considero que é uma boa escola. Essa escola aqui, ela me apresenta muitas coisas dessa comunidade. A gente tem uma esperança de uma extensão especial até de... Os alunos vêm nessa escola, eles praticamente só querem ir embora da escola. Eles chegam aqui de manhã. Para você botar os alunos para casa é um sacrifício. Eles querem deixar que a técnica soube. Então, eu acho que essa escola representa muito para eles. Todas as dificuldades que eles apresentam, mas ela é uma extensão. E aí, o que você acha assim, por exemplo, dos resultados dessa atenção? O que você acha assim... Por exemplo, o que você acha que poderia ser um indicador interessante, né? O que você achou assim... Será que a gente viu ali naquela posição, bem aqui no domingo da semana, na área de tratamento de tecnologia, O IBEB nem sempre nos traduz o trabalho de uma escola. Até porque eu acredito que o trabalho na educação é uma posição do processo muito lento. Então, o resultado nem sempre é mencunado. Como a gente teve a apresentação de alguns momentos, As coisas são todas as alunos, as explicações, Todo o desenvolvimento, essas coisas não se censuram. Eu acho que o nosso trabalho é muito além dos resultados de ideias, claro que ideias têm essa importância, dados que a gente não pode esquecer, mas eu acho que a gente não pode se perder só nisso. Bem, você acha assim, dos professores, né, Rogério, Dara, Endureta, Esmeralda, né, pessoal, o que você acha assim, desses professores, a gente, é só aqueles que, na verdade, com os quais a gente tem se envolvido mais, né, a não ser que isso, de uma mecanização científica. Então, eu queria saber, assim, como é que você vê o trabalho deles, porque, eu vou te perguntar assim, do ponto de vista do gestor, às vezes, esse tipo de trabalho gera uma certa baguncinha, né, um pouco mais barulho, né, e aí, como é que tudo, como é que você vê? Nas edades de silêncio, né, o que é que está acontecendo ao terminar, a gente tem que o fato dos alunos estarem em silêncio, enxilerados, arrumadinhos no local de aula, pode ser, porque, no primeiro, pode ser, não. 'são, não, é sempre, né, essa aparente ordem, não tem que ser chacunidade. E essa aparente ordem, às vezes, pode ter um jeito que ele está em маг소, porque, embalando muitos pais, né, como a gente acredita que sim, apesar de elas diferentes, né, nas pessoas, nas pessoas, nas pessoas, nas pessoas que foi assim, anos passados, né, sei com a escola diferença, A gente tem um pouco de experiência, os alunos são jovens, sem ter esse movimento, só para ser viva, para ser esposa. É importante, sim, por exemplo, a metodologia estimativa é baseada em questões de lança e os alunos são jovens. E aí, o que você acha que eles conseguiram estar muitos deles, os metrômenos ou mesmo ali no campo de salão deles? Como é que você achou eles, assim, do ponto de vista? Você acha que ficou algum desenvolvimento deles? O que foi desenvolvimento? Nesse momento de uma exposição, como todos nós estamos vendo, a gente pode ameaçar vários objetivos, até a variedade de expressão de alunos, a sedeção da formação dos cidadãos, que estavam ali reivindicando, uma melhoria para a sua cidade, para onde vive, reivindicando um lugar melhor, um país melhor, então, quando ele começa a mudar, ele está ao redor dele, perceber que os estudos estão ruins, que ele pode fazer uma coisa muito melhor, esse método de cidadão, fazer uma coisa maior, lógico que é muito importante, essa visão que é o método dele, é um rolo, e eles, e eles, e eles, e eles estão argumentando bem, e é o poder da argumentação, que também é o ator, e é o ator, então, e tudo isso é desenvolvendo uma atividade, que aparentemente é uma atividade normal, e as quantas atividades que a gente pode ter, em voto, em aula, 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 em aula. A gente consegue fazer essas escolas muito vivas, profetores aqui, e a gente está aqui com a professora Véria, que veio de uma outra escola para cá, a princípio, até se sentindo castigado, né? E, no entanto, aqui, ele tem, fez um trabalho fantástico, em termos de educação, porque, uma gestora, que entende a educação, como desenvolvimento integral da pessoa humana, né? Relacionado ao seu contexto, ao lugar onde mora, e eu achei muito bonito, de me falar que eu achei isso, por contraste, o fato de você dizer, os alunos não querem sair da escola, né? É muito, isso talvez seja um indicador, quer dizer, que a escola agrada a eles, tem algumas coisas que não vêm, e que vocês vêm, estão em casa. A gente não quer, quando terminam o ensino fundamental, a escola não queria, o médio da escola não queria sair daqui, só que eles gostam da escola. Às vezes, eles não gostam daquele conteúdo, que eles ficam com maçãs, que eles ficam estudando e tal, mas essas atividades que são criadas, coisas que a gente promove, é, o Rodélio, a gente fica pensando em fazer uma sucursal, na escola, né, Rodélio, na natureza, fazer uma fileira, na escola, na natureza. hoje em dia, está um pouco violento manter, assim, as crianças, são muito mais estimuladas pelo mundo de hoje, que é muito mais fremente, a gente tem gente que não tem a criança, assim, de sete ou de sete ou de sete, uma sala de aula fechada, é quase uma violência. Então, eu tenho assim, eu tenho percebido isso, isso é a minha própria experiência, eu levo meus alunos para o seguro, uma coisa que aparentemente, se parece, assim, uma pessoa que está muito esperta, sai todo mundo dentro da sala, sai todo mundo dentro do corpo, chega lá, pô, eu não tenho nenhuma ocorrência disciplinar, né. Às vezes, até, por exemplo, outro dia eu levei sacão, que eles precisavam cortar bambu, a coordenadora, ele falou assim, morra frio, ele falou assim, eu vou ocupar tanto que coisa, mas enfim, vão com ferramentas para lá, e assim, e a gente tareaça, sim, sim, e chegam lá e desenvolvem as tarefas, muito bem, assim, a hora que eu chego assim, eles dão uma estrava azada, a gente percebe que aqueles que mais energia vão à frente, já chegam no campo, já correm, sai correndo, mas isso é bom, porque depois que deu essa primeira estravazada, enfim, eu levo nesse primeiro momento, o pessoal chegar, depois a gente se reúne numa sombrinha, e aí o pessoal chega, a gente passa a atividade, enfim, vocês puderam ver hoje, assim, uma coisa que ia fazer. E antes disso, você trabalhou em sala, por exemplo, algumas dúvidas, né, vocês acham que, depois da chuva, melhorou, não melhorou a situação do rio, e eles tinham lá. Aí, tinha aqueles que disseram que melhorou, que disseram que melhorou, que disseram que melhorou, que disseram que muita diferença, e por que, né, só a justificativa, para a hipótese que eles tinham, né, quando eles chegaram lá, eles fizeram as mensurações, eles perceberam que, efetivamente, existia uma diferença de temperatura da água do rio, de um lugar para o outro, mesmo que a diferença fosse de distância, foi de pequeno. Isso significa que, onde bate mais sol, onde tinha sombra, e isso pode ter a ver com a qualidade de, condições de vida, para ser descabelada, naquele dia, assim, que está, embora, contaminado com restos orgânicos, ele ainda, é, preserva a manutenção de vida ali. para que a gente esteja contribuindo para as atividades, que, por um incentivo, né, investido aqui, de repente, a escola tradicional, vai preparar um aluno para eles, alguns investidores, que diz alguns, né, curiosos, querem descobrir mais? É, eu acho que a gente, assim, a gente já pode perceber, dando por um espaço de tempo, uma transformação nesse jovem, mas, o momento que eles, né, abraçaram o trabalho, ele, assim, como o São Bento, né, a campanha pela exposição do Rio, abaixo de nada, eles agora fizeram blog, na internet, projetos das pedras, enfim, eu acho que isso mostra, que, claro que esse caminho também, a gente está no caminho certo, que a gente está percebendo, que a gente está desenvolvendo e modificando esses jovens. Enfim, não é uma coisa assim, é um trabalho, já, a gente tem uma data, desde o início do ano, com trilhas, enfim, previstos aí, com moradores antigos, mas, enfim, a gente percebeu, nessa comunhão, com o São Bento, é um resultado bastante satisfatório. É, uma coisa muito legal. Obrigado, sim. Galera, eu, como ele está falando, em respeito da minha vivência, que eu já passei todos os dois lados da história, né? Eu já passei todos os dois lados da história, Eu passei todos os dois lados do projeto, e esse, lá, eu estou com um comandante de turma, e, eu trago o que está falando do outro lado. E eu observei, especialmente em relação a esses alunos que vieram hoje, e as outras que fizem, uma mudança de comportamento. até me atender, a estar no espaço, a utilizar os materiais no espaço, e a ter uma coisa também, um comportamento diferente, quando estão no laboratório, mas não é diferente, quando estão no laboratório, porque eles reconhecem, né, os cuidados que eles precisam, e reconhecem o valor que esse espaço tem. Então, isso foi muito inserido novamente, do lado deles, e contribuiu também, que a gente vai se fazer uma de uma, que é um treinamento melhor, que é a utilização de estudar, que colabora mesmo, a ideia de que o projeto de estimular, a utilização e a colaboração, funciona bastante, nesse momento, que a gente tem essa atividade. Sem contar, que se a gente não tivesse o apoio com o grupo de professores de laboratório, ficaria mais difícil, porque o nosso professor, não é que fique com a palavra, mas até com o dia mesmo, né? Então, essa parceria, é fundamental para que, desde o momento, eu gostei. valor total para mim. Apesar de entender, fiz jeito de falar. Eu acho muito legal o projeto aqui, porque ajudou a realizar, as instituições para trabalhar, o trabalho em laboratórios, e também, na organização, para as escolas, para as instituições. Acho muito legal isso. ром de tempo, como se lembra? . 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 A gente tem uma palavra, não é? Ah, tudo já, rapaz. Essa é a obra, gente, que a gente faz. Bom, assim, uma coisa, não sei se tem mais, que é muito, sei lá, mas, é mais abundante, né, porque... Mesmo que a gente faça tudo, não é um monte de fazer isso. Aqui, você quer, você pode pensar, né? Pode... E, em que você fez o quê? Você faz não uma coisa aqui, só que você aprende o outro, vai ver o que passava. Aí, você vai mais duro, né? Depois disso, você quer aprender de cérebro. E eu acho que o agoratório foi a melhor coisa que a gente fez. Hum, meu Deus, não dá para fazer outra coisa, sabe? Deu muito, hein? Bom, o céu... Mas eu nem foco no céu. Mas, assim, eu lembrei, assim, que o agoratório melhorou mais. O meu desempenho é tudo. Porque eu gosto muito de viajar com as minhas coisas, ver como funciona tudo. E, descobri que eu não imaginava o que existia. Isso melhorou. O meu desempenho é só, porque eu nem imaginaria que ele ia ter o meu desempenho. E, trabalhando com a guia, também, que eu não posso falar, que eu não sabia, que melhorou muito o interesse da guia. Porque em sala não é lente. Eu não acredito que era muito bem mais empobreada. E agora não. Porque aqui é essa letição total, né? Porque muda o foco dele, porque tem que falar. Na sala, na aula, é que não tem importância. Toda importância. Parece um foco diferente, né? Mas, eu acho que, é um desocupido. Então, aqui, se funciona, e a gente entende muito, a gente tem que falar, a gente tem que falar. Agora eu vou falar. Eu vou passar por dois empobres, e eu vou passar no ar. tinha que pensar, mas você não pode achar uma joia. Agora eu não vou passar a joia. Se quer ouvir, a gente é que não tem entrada. Então, agora eu vou passar a joia. Aí eu vou passar a joia. E depois, eu vou passar a joia. Eu vou passar a joia. Obrigada. Obrigada. E vocês vivenciam aqui dentro do laboratório alguma coisa que vocês vivenciam no dia a dia de vocês, assim, não só dentro da escola, assim, no ambiente externo, vocês vivenciam alguma coisa que vocês têm curiosidade, passam na rua, vê, e chega na escola, vocês, aquilo é abordado, tem alguma ligação com o cotidiano de vocês, ciências, ou não? Ah, hoje ou hoje, não? Vocês nunca foram pescar, vocês nunca entraram no mar e viram o peixe? Não, 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 não. E também quando ela falou sobre a branca, quando a branca se agressa na água, não é só para passar a água sujeira, ela se usa sujeira na água. E pode encontrar com os narizas, na forma nasal, de vez em quando tem o nariz, porque tem sujeira do ar, na água nem tem sujeira. A comunicação, se tem que ficar muito duro, a gente não consegue tirar a planta. O peixe também, se tem que ficar muito duro, a gente não consegue tirar a planta. O peixe também, se tem que ficar muito duro. A planta é muito duro, né? Então, a comunicação, agora a gente vai falar. Vai, não, né? Aparece com o saco de ouro. A gente tomou uma coisa de uma noite, de um trem, de um trem, de um trem. A gente tomou uma coisa de uma loja, porque o que tem que ficar muito duro é tão duro. E a gente também tem que ficar muito duro. Agora é, na noite. E o que eu acho que é uma coisa de você? A Rita é coordenadora de fundo aqui da escola de Carmeira, uma escola muito interessante, uma escola muito interessante, uma escola muito interessante, ela tem trabalhado com ela há um tempo, uma escola que tem um estilo muito guerreiro, né? Vamos ver que boa guerra é a lei pela explicação. A Rita, queria que você me falasse sobre o que a gente acabou de ver agora, aqueles ferimentos que você chamou a atenção de laser na água. O que você acha ali do que a gente acabou de ver entre as meninas, brome ou madeira? Primeiro, eu acho que eu achei muito interessante a própria experiência, que eu tenho entrevistado com a primeira, e estou acompanhando as pessoas que estão muito interessadas, estão aprendendo melhor, estão tendo um conhecimento mais elaborado de acordo com as experiências que eles estão fazendo. E o que me chamou muito a atenção no caso do Bruno e do Matheus foi justamente o próprio interesse do Matheus por ser do 5º ano e o experimento a ser realizado por uma turma de 9º ano, que o Bruno foi mostrando para ele, que ele mesmo foi tirando dúvida, perguntando como que aquilo acontecia. E essa interação, né, além de interagir com uma outra série, um outro ano de paralelidade, eles podem justamente estimular os alunos menores a no futuro estarem aqui mostrando novos experimentos para a gente. Então, assim, o Matheus foi interessado em ver um tato, ele descobriu meio que sozinho como que aquilo estava acontecendo, mas através do estímulo, do interesse dele, que o Bruno passou a ver com a sua experiência, assim, 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 ficou muito carinho, cuidado. E agora, na apresentação, ela também aprendeu também com o Matheus. O Bruno aprendeu, justamente, a ter mais interesse, a descobrir coisa nova e com essa interação com o Matheus. Exatamente, o Bruno também, o seu, ele percebeu. Exatamente, o próprio Bruno foi questionado e, com isso, ele pôde descobrir, para poder responder as questões do Matheus, ele foi direcionado a fazer mais questões do que para descobrir coisas novas que conseguem. Então, houve aprendizado nos dois lados. E o nosso, nos dois também, né. Muito obrigada por ser mostrado. Obrigada. Por essa conversa que eu trouxe o Matheus. Obrigada a vocês. Obrigada. 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 Olá, meu Deus. Obrigada. Estamos aqui na Peir do Conhecimento da Dicaneia. Nós gravamos, já filmamos muitas coisas na Universidade. e fotografamos e poderíamos ficar aqui muitos dias, né? Porque aqui, na revista, tem muita coisa acontecendo. Coisas que se escrevem, que ficam nos livros e que, na verdade, vão ser vivenciadas aqui. Então, a diretora Eliane, há muito tempo que eu fiz a diretora aqui, Eliane. Eu tenho duas horas diretora, mas já tivemos dois anos também. Quantos anos? Tem que ser idosa do mundo, né? Que interessante. Porque ontem a gente fez uma entrevista com a professora Goleite, diretora da João Brasil. Tinha dez anos, permanece na escola, com a simplicidade tal que nem professora, que não parece, e nunca a ouviu falar. Porque a Reita é uma modéstia impressionante, né? E o que acontece na João Brasil é exemplar. E acredito que o que acontece aqui na Leite Carmeiro é ouro exemplar. Na escola também exemplar. A Olena é vice-diretora, né? Sai da diretora de junta, como a Eliane já foi. E pelo que eu tenho vivenciado, ela complementa o espaço que tem. A Olena, ela é participada da gestão de 2010, né? A Olena é vice-diretora da gestão, como coordenadora. A Olena é vice-diretora, conhecendo o trabalho. E o bom da Leite Carmeiro é exatamente essa relação que nós temos aqui, né? A Olena, esse convívio cotidiano e que torcia o trabalho de conversão. Nós acabamos de fotografar a Cristina, auxiliar de limpeza, que produzir uma bolsa com material e que produzir uma bolsa com material. Então, aqui vai ver a diretora, vice-diretora, coordenadora de turno, uma equipe de professores engajadíssimas. Ah, não teria certeza? A nossa proposta foi, por favor, exatamente. O que eu tinha ouvido a professora agora, né? Colocar a mão na marcha. É exatamente isso. E a nossa proposta, desde 2006, foi construir uma gestão participativa, né? E, como eu era diretora de junta, me incomodar um pouco, uma relação, assim, mais rígida. E eu até vou dizer o seguinte. Eu também estou produto, né? Todos nós, de um conceito na igreja, de educação, até por conta da nossa formação. E cumprir a gestão participativa, ela não é fácil, porque nós mesmos, né? Devido à nossa formação, não temos esse... Eu sou que a mensagem, mas mesmo que a gente tem que fazer. E a nossa proposta foi essa. Em 2010, quando começamos com a gestão da Débora, tentar a gestão participativa. E quando a gente fala das merendeiras, né? Aí, quando a gente fala de junta, eu, que coordenava merendas, fazia matas de merendas. E eu sempre expliquei com isso, porque a gente tem que estar distribuindo, quem faz o matas de merendas. E nós, aqui, decidindo assim, que uma merendeira iria fazer isso. Então, a gestão que começou a ficar mais participativa, com uma merendeira, começou a gerenciar isso. Outra merendeira, estuda merenda, faz o mapa, gariza... O mapa é... O que é que vai ser? É, o mapa é um documento que você... É... A fina, que você coloca o gênero. É um documento que define tudo o que você tem na sua merenda. Então, quando a escola passou a delergar mais, outras pessoas aqui juntas, elas têm uma... Uma posição, não é, Olheira? De direção dele. 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 E isso chega pro grupo de professores, de uma forma, sem realizar projetos. E foi aí que nós participamos de projetos da Caso Literativa. Quando o grupo se reuniu, inscreveu esse projeto da Caso Literativa, de partir do grupo. Porque, pensando na disciplina, e quebrando mais um parágrafo, também vou vocês a pensar, discutindo, começando a discutir esse contexto de disciplina, e aí falando dessa questão da DGD, conversando com os alunos, com os professores, aí quando a gente deu um pouco que é o controle, a gente viu que eles precisavam modificar a coisa aqui. E, para todos os alunos, por exemplo, os professores, os direitos da DGD, nós vimos o seguinte, que a gente precisava de pensar em forma, o nosso passo. E, numa conversa com os alunos, nós vimos o seguinte, que a disciplina, ela é o contrário do que é o hospital, do aluno parado, é muito contrário, é o aluno em movimento. Então, a disciplina é muito mais, é você se movimentar sem incomodar o outro. E, partindo da conversa, nós começamos a multiplicar o nosso trabalho inteiro. porque o aluno falar, né, de alugar, e o aluno movimentar na escola, os coletores, o pátio, e saber respeitar o outro, o carro do outro, isso tem a disciplina, é falar de disciplina. A gente tem barulho a mais, e a gente não tem problema. O barulho não é esse, a gente tem que dizer. É, às vezes, o pátio ali na sala é caracterizado pelo professor de disciplina, não é. Às vezes, a lei que ela conversa, ela pode ser utilizada para você até ampliar o conhecimento, e a lei é uma conversa. Bom, e... Eu acho que sim. É, como você está colocado aqui, isso é importante. Por exemplo, hoje aqui, em Aquele Conhecimento, a gente viu um trabalho que a professora Criota tem, com o 9º ano, sobre a ilícita. Ela tem um grupinho de alunos, a gente trabalha sobre isso. E o aluno Bruno, do 9º ano, aquele que é coordenador desse turno, né, na galera, que me chamou atenção. Ela disse, é várias vezes. O aluno Bruno, do 9º ano, vem ensinando para o Matheus, do 5º ano. E nem está aqui nesse prédio, porque ele é do 5º ano. Mas o Matheus está ali, de olhar que ele é lá, para aprender tudo. e vai trazer o que está acontecendo. Aí, eu fui lá ver. Quando a gente chegou lá, o Matheus, do 5º ano, que me foi explicar o que estava acontecendo, no lugar do Bruno. Então, a gente estava em relação a ele, então, esses experimentos, né, de pensar que eles podem aprender muito. Então, com certeza, é muito importante a gente ter esse momento de desenvolvimento, exatamente por isso, né. Eu mesma fui nos grupos e ouvindo o aluno falar, né, você aprende e essa interação que existe entre eles próprios, né. Eu estive na Boia. É muito interessante a gente, explicando para a gente, explicando para o outro, o aluno menor, né, que vem ao nosso corpo ouvindo e aprendendo. Então, assim, é uma interação, uma interação, uma interação do conhecimento das diversas disciplinas, e por diversos alunos de idades diferentes. E por falar em diversos alunos, vocês têm aqui também, estão fazendo um trabalho muito interessante, que a professora Gênesia nos explicou, particularmente, com um aluno do 9º ano em ciência, que é um aluno de universidades especiais, tem que ter uma possibilidade para falar, com o aluno Patrick. Ele fez um trabalho com os dois anos, porque tem uma habilidade do Patrick, eu sei porque eu tenho aqui com os alunos. Eu, assim, ele tinha uma dificuldade grande, né, que ele veio através do que ela foi um institucional, que ele foi fundido, né, da luta. Aí melhorou a capacidade de falar e acho que a mulher levou a falar dele, o que ele fez com os dois anos. Um que ele fez com os dois anos? Um que ele fez com os dois anos em ciência, um que ele fez com os dois anos em ciência. Eu acho que o trabalho dele é interessante, porque a gente vê que a gente tem um são de como a sua força do seu trabalho do Brasil tem que assistir o seu trabalho. É uma coisa que, de repente, o seu trabalho do Brasil, você vai se reforçar ao que ele ficou. Essa é uma modulação da lei, que é uma das coisas. E a modulação dele em falar, em todo o trabalho, ele quis que eu pegasse todos os seus, e a desvontura dele em falar, e a divisão dele em falar. A máquina de perceber, a paciente, é muito diferente. Sim, exatamente. E ele, assim, não teve nenhum recorso do trabalho, e ficou muito bem, conheço a capacidade, exemplar os alunos, ele explicando, não tem esse dinheiro. Ele recebeu a capacidade, ele recebeu a capacidade, ele recebeu a capacidade do paciente, um ou outro se melhorou, melhorou, e ele mesmo, com o grupo dele, a última dele, a última dele, a última dele agora, que é minha família, em relação a ter essa máquina de ver, ele tem a capacidade de pensar o trabalho, e isso foi muito bom. Ele sentiu muito bem a espalhação do trabalho. Foi muito maior a ensinar, muito impressionante, porque, por exemplo, no nosso programa, a gente fala que o desenvolvimento integral da pessoa é o desenvolvimento que a gente leva. A formação que os professores, os professores, os disciplinas podem passar. E como o Patrick Afinadeu, etc. Mas o Patrick também se desenvolveu socialmente com os amigos e, afetivamente, a gente falou, a opção dele, certamente, ele está bem mais em sua vida, e mesmo com ele também. E vai ter certeza, em relação ao da instituição, o daqueles caráteres. É para todos que apresentam, que estão fechando o trabalho, de sua experiência, né? E a hora de apresentar, e não só em dia da feira, mais ainda, mais do que isso, mas durante todo o trabalho, a profissão do trabalho, o processo do trabalho, o trabalho mais especial, essa procura, essa relação que ele tem durante toda a profissão do trabalho, o processo, a organização, né? Ou ele, um para o outro, que quer daquela rotina de escola, né? Rígida, aquela procura, de pesquisa, e o que ele é só de pesquisa, né? Eu mesma fui lá na sala de têmero, o pessoal com o bebê do chá, me explicamos o chá, olha aqui o chá calmante, o chá muito bem, então, é interessante a pesquisa, a pesquisa que eles fazem, e a solicitação, o tempo todo, é aleatório. É só para eles, que é para eles. E a procura, aí é que se aproxima mais a gente, né? Se aproxima mais a gente também. que é muito bom, né? E foi, eu disse, o trabalho é muito diferente, né? Porque, agora mesmo, eu passando por a gente, contei, né? Que é um menino de pedagogia, ele queria muito ser fotografado. Aí, ele foi fotografado em frente ao leão e ao leão. Um trabalho, né? E ele queria muito ser fotografado. E a professora gênera, que trabalha com necessidades especiais de ser um menino, oficialmente, não está aqui com ele, não. Mas, ele tem necessidades especiais. O pai, o pai, tem problemas que apoiem e a mãe também tem um tipo de problema complicado, e esse menino, então, precisa ter atenção, né? Então, como esse ambiente, acolhedor da escola, é o que existe em primeiro lugar mesmo, que também, que aberta no sábado, que também entra, é o que você estava se falando no corredor, também, no momento, para imporpar a vida do aluno em geral, né? Então, acompanhar a vida como coisa que eu estou falando. Se quer, tem que ter um pedagogia, tem que ter um pedagogia. Ah, tem que ter um pedagogia. Obrigado.